Tu quer me encontrar, quero te ver Vamos se aventurar, eu e você A escada do prédio já virou o nosso quarto E cada andar a gente fica ensopado Eu e você, suado, no sexo bolado Eu e você, suado, no sexo bolado Eu e você, suado, no sexo bolado Vai tomar em cima, vai tomar embaixo Eu e você, suado, no sexo bolado Eu e você, suado, no sexo bolado Eu e você, suado, no sexo bolado Vai tomar em cima, baby, vai tomar embaixo Seu safado, quero ver o estrago Se ninguém souber, a gente fode até o teto Tem medo de nada, gosta do perigo Gosta de saber que vai me ter no escondido Acabar comigo, acabar comigo É pra acabar comigo Acabar comigo, acabar comigo, acabar comigo Eu e você suado, no sexo bolado Vai tomar em cima, vai tomar embaixo Eu e você suado, no sexo bolado Eu e você suado, no sexo bolado Vai tomar em cima, baby Vai tomar embaixo Eu e você suado, no sexo bolado Eu e você suado, no sexo bolado Eu e você suado, no sexo bolado E agora? Eu e você suado, no sexo bolado Eu e você suado, no sexo bolado